A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Um dos maiores ganhadores de título aqui de torneio aqui da região aqui de Mineiros. Já aproveitando aí para reforçar o convite aí que no dia 8 e 9 de abril vamos ter um grande torneio aí na FENX Conveniência, nosso amigo Veloso aí. Está todo mundo convidado, hein? É só o primeiro, Veloso. Viu? O carro de minha descida, tá? Ô, velô? Vou passar aые de-fície, tá? Viu? 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 Vamos lá! 2 1 1 1 1 1 1 Obrigado. 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 Abertura 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 Obrigado. 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 É isso aí galera. Segue o jogo aí. Semifinal. Crebson da Cidade do Alto Taquari versus Miguelinho das Águas. Que deu aí? Ficha aqui, ó Ei, ei, ficha É o rapaz aqui, não sabe fazer torneio, galera Nunca fez torneio, coitado E tá dando de ficha Uma por uma É complicado, mas fazer o que? Faz parte É complicado, mas fazer o que? Faz parte Vai lá? Vai lá De Deusinho, eu vou te cair Quem estuda mais, quem se dedica mais Aqui, ó Fala Fala Nossa, o bicho ainda não dá a ver mais Aí, ó Não, não, não Não, não, não É, Miguelinho das águas aí Mataram o bicho ainda É, Miguelinho das águas aí, mataram as bolas aí Quem passar vai fazer a final aí, hein, galera A gente vai fazer o que? Vai lá Eu não sei, eu não aceito nenhum Que jogo tem que empolgar Esse jogo tem que empolgar Não sei, eu estou Tá bom Vaca 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 Bom pra esse, né? Tá recebendo Não me dá nele, tá em troca Não me dá nele Pega o trocadinho Vai chutar o menino, não Pega a coisa Meu Deus Oi, meu Deus É isso aí, Miguelzinho Obrigado Alô, meu patrão Vou ver se o tamanho da frente da cama Tá vindo, cara Não, eu só vi só a cabeça Não vi o seu corpo, não Só esse fio de cabelo Só esse fio de cabelo em pé aí Você levou um choque Chava é essa, né? Tchau 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 Quando terminar você pode entrar pra jogar porque nós fazemos só a final, viu? Ah, achado o terceiro, não? Como é que é? A base ainda vamos fazer só a final, viu? Não, é, o prêmio do terceiro, quarto, é tudo igual, né? Nunca vi isso em torno. Primeiro lugar, aí o... Não, você tem que concordar, você tá... Se o menino vem conversar com... Eu fui lá falar pra ele, eu não aceito a opinião, eu não aceito? Não, tudo bem, eu não ligo pra isso não, mas só que o primeiro lugar, mil e trezentos. Aí os mil dividem o segundo e não aceitou. Aí põe vinhentos, vinhentos, trezentos e duzentos. Entendeu? Agora, agora eu vou reclamar de mim pra você aí. Não, é que ele tá falando que você não veio pagar a inscrição. Rapaz, eu joguei pra casa. Não é que eu vou pagar a porra da inscrição, eu joguei pra casa. Eu sei. Aí eu fui lá explicar pra ele, eu falei, moço, eu não pago não, eu joguei pra casa. Só ganhar 50% é pra casa, só ganhar alguma coisa é da casa. Ele falou, eu não quero saber, eu quero os 50%. Eu falei, não, então, vai. Tá doido? Aí eu falei que ele não saiu. Aí o pessoal diz que eu choro, você tá louco, meu. Aí vem pra lá que eu vim fazer o gato de gato. Pô, você não colocou, você não colocou pro dono do torneio, meu. O dono também mandou jogar. Pô, ele tá doido. E ele não fala pro dono do torneio. E ele não fala pro dono do torneio. Agora ele pode falar pra você, falar pra ninguém, não sei o que que o Ney quer mandar. Ele não quer mandar em nada não. A coisa tem que ser certa. O acidente que eu mostro, você tá aqui pra ajudar. Eu fui dar uma opinião pra ele, mas eu sou ruim. Fui dar uma opinião pra ele, mas eu sou ruim. E deixei ele fazer tudo que ele quis. Na premiação, depois que eu fiz a premiação lá, eu fui lá no... No brilho de cabelo, cara. É, a dor também é um pouco mais, porque é um torneio. Tá tanto torneio lá. Ele falou, não, é desse jeito. Acabou. Se não é eu, eu tinha arrecadado R$ 2.500. Deu 2,3 no Sérgio. É, já é outra coisa que eu tô falando. Se eu botar 3 mil cartazes, meu filho. Se der pra ele, eu tenho que pagar. É, eu tenho que pagar um prêmio de R$ 3 mil. É, eu tenho que pagar um prêmio de R$ 2 mil. Mas, se eu colocar lá também, você vai dar briga, né? Então, deixa eu falar. Eu falei pra ele. Falei, ó, Jacque. Você tá querendo tirar. Começou do R$ 1 mil e não vai terminar do R$ 2 mil de novo. Então, paga o prêmio, ó. Então, paga o prêmio, ó. Já que vai pagar o prêmio. Eu não tenho noção, que louca. A primeira vez que eu falei. Sabe quem falou pra mim? Eu falei pra ele. Sabe quem falou pra mim? Vai dar de R$ 30 mil a R$ 40 mil. É, cara, aqui em Mineiros. Com amplo espaço aqui. Bastante mesmo. Se você quiser vir aí no dia a dia e brincar sua sinuquinha e tal. Ou indica aqui o Snooker Bar aqui. Top demais. End safely. É, cara. E aí? Tô aqui. E aí? 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 Obrigado. 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 É agora, hein? Como vai ser? Quem vai ser o rei da defesa? Ave Maria! Caiu a bola. Nossa menina! Ei! É, a bola ficou lá dentro Já vamos para a final Pessoal, vamos fazer a final aqui agora Aí ó, é o que eu estou falando para vocês Você já viu alguma coisa, alguma vez num torneio de jeito O cara vai jogar a final, o cara entrega de um em uma ficha Gente, põe duas fichas Se denega, aí dá mais uma Ou põe as três fichas Ah, é complicado, né? Mas fazer o que? Está de parabéns aqui o dono do salão aqui Que está realizando esse grande evento aqui Comenta, tem duas fichas Comenta, tem duas fichas Porque é tudo bom com o sexo É que está no sexo O sexo É que? Se inscreva. Se inscreva.